1 pequeno, 2 pequenos, 3 pequenos ônibus 4 pequenos, 5 pequenos, 6 pequenos ônibus 7 pequenos, 8 pequenos, 9 pequenos ônibus 10 pequenos ônibus 1 pequeno, 2 pequenos, 3 pequenos ônibus 4 pequenos, 5 pequenos, 6 pequenos ônibus 7 pequenos, 8 pequenos, 9 pequenos ônibus 3 pequenos ônibus 4 pequenos ônibus 4 pequenos ônibus 1 pequeno, 2 pequenos, 3 pequenos ônibus 4 pequenos, 5 pequenos, 6 pequenos ônibus 7 pequenos, 8 pequenos, 9 pequenos ônibus 3 pequenos ônibus 4 pequenos ônibus 4 pequenos ônibus 4 pequenos ônibus 4 pequenos ônibus 5 pequenos ônibus 5 pequenos ônibus 5 pequenos ônibus 6 pequenos ônibus 6 pequenos ônibus 6 pequenos ônibus 7 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 pequenos ônibus 8 pequenos ônibus Divertido, por vezes surge um acidente Mas não faz mal, porque todos os dias tento de novo Eu uso o troninho e lavo minhas mãos Eu estou crescendo, estou crescendo Não preciso de fraldas, nunca mais Eu gosto de sentar no meu troninho É divertido, por vezes surge um acidente Mas não faz mal, porque todos os dias tento de novo Eu uso o troninho e lavo minhas mãos Eu estou crescendo, estou crescendo Não preciso de fraldas, nunca mais Eram dez na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Nove Eram nove na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Oito Eram oito na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Sete Eram sete na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Seis Seis Eram seis na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Cinco Eram cinco na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Quatro Eram quatro na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Três Eram três na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Dois Eram dois na cama e o pequeno disse É pra rolar, é pra rolar Então todos rolaram e um caiu Um Era um na cama e o pequeno disse Boa noite Cinco E ele disse Chega de macacos pulando no colchão Quatro 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 macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Três 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 macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Chega de macacos pulando no colchão Chega de macacos pulando no colchão Música Umgers Um macacos pulando no colchão Um macacinho pulando na cama Um macacinho pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Chega de macacos pulando no colchão Ei, vamos juntos aprender as formas Você está pronto? Vamos começar Quadrado Círculo Triângulo Retângulo Quadrado Círculo Triângulo Retângulo Quadrado Círculo Triângulo Retângulo Estrela Coração Oval Diamante Estrela Coração Oval Diamante Estrela Coração Oval Diamante Primeiro Pegue na escova de dentes Depois Depois Um pouco de pasta de dentes Agora Escova É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes Escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Logo de manhã Escova pra cima Escova pra baixo Esquerda Direita E você Girar Coração É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes Escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Pela Noitinha Escova pra cima, escova pra baixo Esquerda, direita e gira e gira E depois dizemos boa noite Sempre com sorriso É assim que escovamos os dentes Escovamos os dentes, escovamos os dentes É assim que escovamos os dentes Sempre, todo dia Ei, você, você ouviu o som Será um monstro Que encontrei Não há monstros a viver aqui Só eu e a minha família Que vivemos aqui em casa Porque não há monstros a viver aqui Ei, você, você ouviu o som Será um monstro que encontrei Não há monstro que encontrei Não há monstro a viver aqui Não há monstro a viver aqui Só eu e a minha família que vivemos aqui em casa Porque não há monstro a viver aqui Ei, você ouviu o som Ei, você ouviu o som Só eu e a minha família Só eu e a minha família que vivemos aqui em casa Porque não há monstros a viver aqui E enquanto eu caminho Eu vejo o que eu vejo O que eu vejo Eu vejo algo vermelho Uma flor vermelha olhando para mim Vamos girar e girar Quando virmos algo vermelho Vamos girar Vamos girar Gire, 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 gire As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo Eu vejo algo verde Um pequeno sapo bem verdinho na grama Vamos bater palmas Quando virmos algo verde Bata palmas Bata palmas Bata palmas Bata, bata, bata palmas As cores são maravilhosas E enquanto eu caminho O que eu vejo Eu vejo algo laranja Uma bela laranja lá bem no cima Toque no seu nariz Quando vira algo laranja Toque no nariz Toque no nariz Toque, toque, toque no nariz As cores são maravilhosas Você quer contar até cem? De dez em dez? Vamos a isso Vamos a isso Dez Dez Vinte Trinta Trinta Quarenta Cinquenta Cinquenta Quarenta 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 Sessenta Seis 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 Setenta Oitenta Noventa Sei A B C B R F G H I J A K L M N O P Q R S I D U V W X Y Z D 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 E F F D D D D D D D D R, S, T, U, V W, X, Y, N, I, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Seis patinhos que conheci Cordinhos, magrinhos e bonitinhos Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com o Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Liderava os outros com o Quá, Quá, Quá Descendo até ao rio Iam os patinhos Andando, 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 andando De lá pra cá Mas o pequeno pato com a pena nas costas Liderava os outros com o Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Quá, Quá, Quá Liderava os outros com o Quá, Quá, Quá Quá, 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 Quá De volta do rio vinha os patinhos Andando, 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 andando Ham, Ham, Ham O ham, 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 mais o pequeno pato com o Quá, 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 Quá Cua, 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 lidera a vosotros com un cua, cua, cua. Cua, 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 cua. Cua, 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 cua. Cua, 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 cua. Cua, cua, cua. Cua, 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 cua. Cua, 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 cua. Cua, cua, cua. L, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z. Cua, 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 cua. A vaca faz muu, 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 muu. A ovelha faz me, 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 me. O porco faz oink, oink. O porco faz oink, 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 oink. Mu, me, oink. O pássaro faz piu, 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 piu. O rato faz i, 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 i. A galinha faz pó, 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 piu. I, pó. A cobra faz ssss, 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 ssss. O cavalo faz rin, 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 rin. O sapo faz croc, 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 croc. Ssss, rin, croc. O urso faz crrr, 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 crrr. O leão faz rar, 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 rar. O elefante faz puu, 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 puu. Gu, ra, puu. O elefante é grande e o rato é pequeno. A árvore é grande e a formiga é pequena. O menino é grande e a bola é pequena. A flor é grande e a abelha é pequena. A terra é grande e o homem é pequeno. E é isso que nos torna únicos. O elefante é grande e o rato é pequeno. A árvore é grande e a formiga é pequeno. O menino é grande e a bola é pequena. A flor é grande e a abelha é pequena. A terra é grande e o homem é pequeno. E é isso que nos torna únicos. Eu amo partilhar o meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe É ótimo partilhar com irmãos e irmãs Adoro partilhar de verdade É ótimo partilhar É ótimo partilhar os meus brinquedos E amo partilhar com você Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Eu amo partilhar o meu ursinho Eu amo partilhar o meu ursinho É ótimo partilhar com você Eu amo partilhar com meus amigos É ótimo partilhar de verdade Mostre que gosta de alguém Partilhe, partilhe, partilhe Um, dois, três, quatro, cinco Cinco pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miau Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem quatro sapos Club, club, club Um, dois, três, quatro Quatro pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miau Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem três sapinhos Gló, gló Um, dois, três Três pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem dois sapinhos Gló, gló Um, dois Dois pequenos sapos Sentaram num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Um salto para o lago Onde estava bem fresquinho E agora só tem um sapinho Gló, gló Gló, gló Um, dois, três Um pequeno sapo Sentou num grande tronco Comendo deliciosos bichos Miam, miam Ele saltou para o lago Ele saltou para o lago Onde estava bem fresquinho E agora não tem mais sapinhos Gló, gló Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram E então choraram Mamãe querida E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem Então não comem tarde Então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Três gatinhos perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Achamos que perdemos Nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Os três gatinhos Acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida Vem já o sol Achamos nossas luvas O quê? Coloquem suas luvas Meus pequenos gatinhos Que podem comer tarde Miau, 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 miau Vamos comer tarde A bola é vermelha Vermelha, vermelha O ônibus é azul Azul, azul A grama é verde Fete, verde O barco é amarelo Amarelo, amarelo As flores são laranjas Laranjas, laranjas Os livros são roxos Roxos, roxos Vestido é rosa Rosa, rosa O lápis é marrom Marrom, marrom As nuvens são brancas Brancas, brancas Sapatos são pretos Pretos, pretos Vermelho, azul Verde, amarelo Laranja, roxo Rosa, marrom Branco, preto O mundo é feito de muitas cores As cores estão por todo lado Vamos ver se conseguimos dizer algumas Tudo preparado? Vamos começar! Vermelho Amarelo Azul Laranja Verde Verde Roxo Rosa Marrom Preto Branco 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 Marrom Beto Branco Cinco 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 macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Quatro Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um 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 macaquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Papai Pode me ensinar a canção do ABC, por favor? Mas é claro pequeno ursinho Está pronto? Então vamos começar Vamos lá Um Dois Três Quatro A B, C, D, E, F, G H, I, J, K L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, L, E, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K A, L, M, N, O, P L, M, N, O, P Q, A, I, S, T, U, V W, X, Y, L, E, Z Agora eu sei o ABC E vou cantar com você Isso foi tão divertido Podemos cantar o ABC de novo? Sim, claro que podemos Obrigada, papai urso Sempre que quiser, pequeno ursinho Ah, vejam! Há cinco patinhos Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou quá, quá, quá Quá, quá, quá Mas só três patinhos foram nadar Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou quá, quá, quá Mas só três patinhos voltaram de lá Um, dois, três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou quá, quá, quá Mas só dois patinhos voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou quá, 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 quá A mamãe gritou quá, quá, quá Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe gritou quá, quá, quá A mamãe triste foi nadar Além das montanhas procurar A mamãe gritou quá, quá, quá E todos os patinhos voltaram de lá Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Depois de brincar Quando espirro ou tosso Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Quando é tempo de comer Eu lavo as mãos Depois de brincar Eu lavo as mãos Quando espirro ou tosso Quando vou no banheiro Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Eu lavo as mãos Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Mais uma vez! Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Mais uma vez! Vermelho, laranja, amarelo Verde, azul, índigo E violeta fazem o arco-íris Vermelho, laranja, amarelo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Onze Doze Doze Treze Quatorze Quatorze Quinze Dezesseis Dezesseis Dezoito Dezenove Dezesseis 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 Estou aprendendo a me vestir Aprendendo o que fazer É assim que visto a camisa É assim que visto as calças É assim que calço as meias É assim que calço os sapatos Estou aprendendo a me vestir Aprendendo o que fazer É assim que visto a blusa É assim que visto a saia É assim que calço as meias É assim que calço os sapatos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Oi! Você acha que consegue contar? Vamos, fazemos isso juntos? Se quiser pode cantar comigo Diga os números como quiser Pronto, aqui vamos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez De novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Bom, você é ótimo! Podemos cantar uma vez mais? Se quiser pode cantar comigo Diga os números É fácil, pronto, aqui vamos Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez De novo? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Os números de um ao dez Oh, muito obrigada por cantar comigo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez